Olá, eu sou a Chef Manu e juntos nesta quarta-feira para mais uma receita. E hoje é pizza. Pizza com uma massa caseira, deliciosa, rápida, fácil e barata. Vamos cozinhar? Então a gente começa a nossa massa. E é muito simples, muito fácil de fazer. É tudo no liquidificador. Então a gente vai começar com os líquidos. Dois ovos. Aqui eu tenho uma xícara mais um quarto de xícara de leite. Um quarto de xícara de óleo. Da sua preferência eu estou usando óleo de soja, mas você pode usar de milho, de canola. Um óleo neutro. Uma pitada de sal. E nós vamos bater só para misturar. Agora eu vou entrar com duas xícaras, eu já tenho um medido aqui, de farinha de trigo. Pode colocar tudo de uma vez só. E vamos bater. Até ficar uma massa lisa e levemente espessa. Ela é grossinha. Vou mostrar o ponto para vocês. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento. Aquele fermento de bolo, fermento químico. A tampinha é uma colher. Só misturar rapidamente e está pronta a nossa massa de pizza. Simples, rápida e barata. Com a nossa massa de pizza pronta, aqui eu tenho duas forminhas de 30 centímetros. Eu já untei com desmoldante. Mas você pode passar azeite, manteiga, margarina. Mas deixa ela bem grossinha, tá? Para não grudar essa massa de pizza. E nós vamos colocar metade em cada uma. Então essa massa, além de barata, ela rende porque ela vai dar duas pizzas. Então a gente só vem e espalha essa massa. É bem facinho de trabalhar. E vamos espalhar a outra. Não tem forma de pizza? Pode fazer numa forma quadrada também. Não tem problema nenhum. Massa espalhada, forno, 180 graus, por 10 a 15 minutos. Vai depender do tempo do seu forno. Mas ela precisa ficar levemente assada. Eu já tenho duas prontas aqui. Eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui eu já tenho duas massas da pizza. Olha como ela é fácil de trabalhar. Fica linda. Então eu deixei douradinha assim. Embaixo está bem assadinha. Você pode fazer o seguinte. Colocar um papel toalha. E congelar uma em cima da outra. Até quatro massinhas e num plástico. E quando você quiser, é só tirar uma massinha, rechear e levar para o forno. Então é super fácil e prático para ter essas massinhas em casa. Eu tenho aqui outras duas forminhas. Porque eu botei aquela lá assar. Essa aqui até é uma forminha um pouco menor que ela. Mas não faz mal. E essa aqui é uma daquelas furadinhas. Então eu vou montar uma aqui e uma aqui. Agora é brincar com o que estiver na geladeira, com o que estiver no armário, com o que a sua família gosta. Eu separei duas receitas aqui. Molho de tomate. Aqui eu tenho passata. Aquela que a gente compra sem tempero, só tomates e mais nada. Então é o que eu gosto de colocar embaixo. Duas colheradas. E espalha com as costas da colher. Aqui nós vamos rechear até a borda, né? Então, capricha no molhinho. Queijo, mussarela. Também não tem muita quantidade. Eu peguei de fatia e cortei em cubinho. Mas você pode ralar, pode colocar as fatias. Então vai do gosto, né? De vocês. Mas aqui eu tenho 200 gramas em cada potinho desse, tá? E essa eu vou rechear com calabresa. Aqui eu peguei calabresa, tirei a pele e cortei em rodelinhas. Ela vai ficar meio altinha agora, por causa que o queijo está cortado em cubinhos. Mas depois o queijo derrete e ela assenta. Eu poderia colocar cebolas. Eu poderia colocar azeitonas. Pode ficar à vontade. Orégano. Não pode faltar na pizza. E que você também pode levar assim para o freezer, congelar ela. E depois embalar em filme plástico ou um saquinho. E quando quiser fazer, só levá-la congelada para o seu forno pré-aquecido a 180 graus. Até derreter, que nem aquelas pizzas que a gente compra. Só que muito melhor. A segunda vai ser o tradicional frango com catupiry. O que eu fiz? Cozinhei peito de frango, desfiei e refoguei com cebola, alho e salsinha picadinha. Só isso. As mesmas 200 gramas de queijo. E o frango desfiadinho, que eu vou espalhar agora aqui por cima. Vendo que o frango está bem sequinho, né? Não está úmido por causa do tomate e da cebola. Mas não tem molho. E claro que eu gosto bem recheadinho. Agora a gente espalha. Bem generosa. Muito queijo, muito recheio, porque é pizza caseira. E para ficar mais gostoso ainda, um pouquinho de requeijão por cima. E claro, finalizar com orégano também. Volta para o forno nossas pizzas, mais 10, 15 minutinhos, até derreter o queijo, ficar com aquela aparência linda. Está pronta para servir. Nossa primeira pizza saiu do forno. Estilitando. Estralando o queijo e a calabresa. Uau! Olha isso! No meu prato lindo de cerâmica, que eu ganhei da Dani e do Fábio, na D-Significado Cerâmicas. Eu vou deixar eles marcadinhos aqui embaixo para vocês verem. Olha isso! E pizza a gente come com a mão. Pizza já é bom. Pizza caseira, então? Delícia! Vamos ver se a de frango ficou tão boa quanto essa. Olha isso! Gente, barata. Deliciosa. Rende. Você pode rechear com o que você quiser. Presunto, atum, calabresa, frango, peito de peru. Como eu disse, com o que você tem no armário e na geladeira. Ó, bordinha torradinha. Olha, 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 olha! Todos os ingredientes que a gente usou na receita estão aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá? E quando fizerem, não esqueçam de marcar Ah, dá pra fazer doce também. Em vez do molho de tomate, passa leite condensado. Hum... Queijo. Chocolate. Banana. Divirtam-se! Beijo! Até quarta-feira que vem! Tchau! Tchau! Tchau!